16 algumas advertências e observações finais Muitas pessoas zombarão da ideia de que existe uma ciência exata para enriquecer Com a impressão de que o suprimento de riqueza é limitado Insistirão em que as instituições governamentais e sociais têm de ser mudadas Para que pelo menos um número considerável de pessoas possa adquirir uma competência Mas isso não é verdade É verdade que os governos existentes mantêm as massas na pobreza Mas isso é porque as massas não pensam nem agem do modo certo Se as massas começarem a se movimentar de acordo com o modo sugerido neste livro Nenhum governo e nenhum sistema industrial poderão contê-las Todos os sistemas terão de ser modificados para acomodar o movimento para frente Se o povo tiver a mente avançada, a fé de que tem capacidade de ficar rico E se movimentar para frente com o firme propósito de enriquecer, nada poderá mantê-lo na pobreza Os indivíduos podem começar a agir do modo certo a qualquer tempo e sob qualquer governo E enriquecer E quando um número considerável de indivíduos fizer isso sob um governo Provocará a mudança do sistema a fim de abrir caminho para os outros Quanto maior o número de homens que enriquecem no plano competitivo, piora a situação para os outros Quanto maior o número dos que enriquecem no plano criativo, melhor para os outros A salvação econômica das massas só pode ser realizada se um grande número de pessoas praticar o método científico descrito neste livro E todas se tornarem ricas Esses homens e mulheres mostrarão aos outros o caminho e despertarão neles o desejo de uma vida real Com a fé de que podem alcançá-la e com o firme propósito de conseguir isso Porém, por enquanto, basta saber que nem o governo sob o qual vivemos Nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem impedi-lo de enriquecer Quando você entra no plano de pensamento criativo Coloca-se acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de outro reino Lembre-se, porém, de que seu pensamento deve ser mantido no plano criativo Nem por um momento sequer você deve permitir que o convençam de que o suprimento é limitado Ou que você deve agir no nível moral da competição Toda vez que cair nos antigos modos de pensamento Corrija-se imediatamente Pois quando você entra na mente competitiva perde a cooperação da mente, do todo Não perca tempo imaginando como resolver prováveis emergências no futuro Exceto quando as providências necessárias afetarem seus atos no presente Concentre-se em fazer o trabalho de hoje com sucesso e perfeição E não nas emergências que poderão surgir amanhã Você tem condições de resolvê-las à medida que forem aparecendo Não se preocupe pensando em como poderá transpor os obstáculos que aparecerem em seu horizonte profissional A não ser que veja claramente que pode alterar seu curso hoje a fim de evitá-los Por maior que possa parecer um obstáculo visto à distância Você descobrirá que agindo do modo certo ele desaparecerá Quando você se aproximar ou que encontrará um meio de ultrapassá-lo ou contorná-lo a tempo Nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que caminha para a riqueza Seguindo linhas estritamente científicas Nenhum homem ou mulher que obedeça a essas leis deixará de enriquecer Assim como dois multiplicado por dois são sempre quatro Não tenha pensamentos angustiantes sobre possíveis desastres, obstáculos, pânico Ou combinações desfavoráveis de circunstâncias Você terá tempo suficiente para enfrentar esses eventos quando eles aparecerem no presente imediato E descobrirá que toda dificuldade traz consigo os elementos para a sua solução Seja prudente ao falar Nunca fale sobre si mesmo Em seus casos, negócios ou qualquer outra coisa de modo triste ou desencorajador Jamais admita ou insinue a possibilidade de fracasso Nunca diga que os tempos estão difíceis ou que as condições de um negócio são duvidosas Os tempos podem estar difíceis e o sucesso de um negócio pode ser incerto Para os que estão no plano competitivo, mas nunca para você Você pode criar o que quiser e está acima do medo Quando os outros estiverem passando por tempos difíceis e os negócios andando mal Você encontrará suas maiores oportunidades Aprenda a pensar no mundo e a vê-lo como algo em transformação Algo que está crescendo e a considerar o mal aparente apenas como algo mal desenvolvido Fale sempre em termos de crescimento Do contrário, estará negando a sua fé E negar a fé significa perdê-la Nunca fique desapontado Você pode não conseguir algo no momento que esperava E isso talvez pareça um fracasso Mas se mantiver a fé, constatará que o fracasso é apenas aparente Continue a agir do modo certo Se não receber o que espera, receberá algo muito melhor E verá então que o fracasso foi na verdade um grande sucesso Um estudante desta ciência estava resolvido a fazer determinado negócio Que naquele momento parecia extremamente desejável E ele trabalhou algumas semanas com essa finalidade Quando chegou o momento, o negócio falhou de modo perfeitamente inexplicável Como se alguma influência invisível estivesse trabalhado contra ele Mas o estudante não ficou desapontado Ao contrário, agradeceu a Deus por seu desejo não ter sido atendido E continuou seu caminho cheio de gratidão Em poucas semanas apareceu uma oportunidade muito melhor Que não existiria de modo algum no primeiro negócio E ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele Havia evitado que perdesse a oportunidade melhor Não permitindo que se comprometesse com a menor Assim funcionam os fracassos aparentes Quando você mantém a sua fé, seu propósito e sua gratidão E faz todos os dias tudo que pode ser feito nesse dia Realizando cada ato com perfeição e sucesso Quando você tem um fracasso, é porque não pediu o suficiente Insista e uma coisa maior do que a que estava procurando Certamente virá até você Lembre-se disso Você não fracassará por falta do talento necessário para fazer o que deseja Se seguir as instruções deste livro Desenvolverá todo o talento necessário para realizar seu trabalho Não faz parte do objetivo deste livro Tratar da ciência de desenvolver um talento Mas de um processo tão simples e certo como o processo de enriquecimento Entretanto, não hesite e não recue Com medo de não ter habilidade suficiente para uma determinada atividade Continue em frente e quando tiver de desempenhar essa atividade A habilidade lhe será dada A mesma fonte de habilidade que deu a Lincoln Um homem inculto A capacidade para realizar um dos melhores governos Jamais conseguidos por um só homem Está aberta para você Você pode se abastecer de sabedoria suficiente Para desempenhar o trabalho que deve fazer Siga em frente com toda a fé Estude este livro Faça dele seu companheiro constante Até compreender e dominar todas as ideias que ele contém Enquanto estiver estabelecendo sua fé Será conveniente abandonar a recriação e os prazeres E afastar-se de lugares nos quais são expostas ideias conflitantes Em sermões ou palestras Não leia literatura pessimista ou conflitante Nem discuta o assunto Não leia muita coisa além dos autores mencionados no prefácio Passa a maior parte do seu lazer Contemplando a imagem criada em seu pensamento Cultivando a gratidão e lendo este livro Ele contém tudo o que você precisa saber Sobre a ciência do enriquecimento E você encontrará os pontos essenciais Resumidos no capítulo seguinte 17 Resumo da ciência de ficar rico Existe uma matéria pensante Da qual todas as coisas são feitas E que em seu estado original Penetra e preenche todos os interespaços do universo Um pensamento nessa substância Produz a coisa imaginada por ele O homem pode formar coisas em seu pensamento E ao imprimir esses pensamentos A substância informe Pode fazer com que seja criada A coisa na qual pensou Para fazer isso O homem deve passar da mente competitiva Para a mente criativa Do contrário Não pode estar em harmonia com a inteligência informe Que é sempre criativa E nunca competitiva em essência O homem pode alcançar A harmonia completa Com a substância informe Conservando uma gratidão viva E sincera pelas bênçãos Que ela lhe concede A gratidão faz com que a mente do homem Se una à inteligência da substância De modo que os pensamentos dele Sejam percebidos pela informe O homem só pode se manter no plano criativo Unindo-se à inteligência informe Por meio de um sentimento profundo E constante de gratidão O homem deve formar uma imagem clara E precisa das coisas que deseja ter Fazer ou ser E deve manter essa imagem em seu pensamento Sendo ao mesmo tempo profundamente agradecido ao Supremo Pela realização de todos os seus desejos O homem que quer ficar rico Deve passar suas horas de lazer Contemplando sua visão E agradecendo sinceramente o fato De estar recebendo a realidade É extremamente importante A contemplação frequente da imagem mental Aliada à fé inabalável E à gratidão sincera Este é o processo pelo qual a imagem é enviada A informe E que ativa as forças criativas A energia criativa funciona Por meio dos canais estabelecidos Do crescimento natural E da ordem industrial e social Tudo que está incluído nessa imagem mental Certamente será trazido para o homem Que segue as instruções E cuja fé jamais vacila O que ele deseja Lhe será dado por intermédio Da indústria e do comércio Para receber o que lhe pertence No momento que chegar O homem deve ser ativo E essa atividade só pode consistir Em ser maior que o lugar que ele ocupa Deve manter na memória O propósito de ficar rico Por meio da realização dessa imagem mental E deve fazer cada dia Tudo que puder fazer nesse dia Cuidando para que cada ato Seja feito com perfeição e sucesso Deve dar a cada homem O valor de uso maior Do que o valor em dinheiro Que dele recebe De modo que cada transação Signifique mais vida E deve manter o pensamento avançado De que a impressão de crescimento Será transmitida a todos aqueles Com quem ele entrar em contato Os homens e as mulheres Que seguirem essas instruções Certamente ficarão ricos E as riquezas que receberem Terão a proporção exata Da clareza de sua visão Da firmeza de seu propósito Da solidez de sua fé E da profundidade de sua gratidão Da floresta de sua visão 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 A CIDADE NO BRASIL